Fala aí galera, tudo tranquilo com vocês? Pessoal, tô de volta Queria falar um pouco hoje com vocês sobre tacógrafo Tá galera? Equipamento aí muito importante Tá equipamento aí presente Todos os caminhões, cavalos, vans, escolares aí E demais veículos aí que são exigidos, tá? E mostrar um pouquinho mais pra vocês aí sobre funcionamento Sobre algumas questões aí envolvendo aí o tacógrafo Equipamento aí importantíssimo, tá galera? Pessoal aí às vezes não dá tanta importância aí pro tacógrafo Mas existe legislação, existem leis que obrigam aí determinados setores e caminhões E dependendo do que você faz aí com o seu veículo aí Dependendo do tipo do veículo aí também É necessário ter, é obrigatório ter, tá pessoal? Então vou tá mostrando um pouco mais aí sobre o funcionamento pra vocês hoje E mostrar aí algumas características, tá? Comecei aí mostrando inicialmente esse modelo aí, tá pessoal? Porque é o modelo mais antigo de tacógrafo aí E em seguida eu vou tá mostrando aí outros modelos mais novos aí pra vocês Com outras funções, né? Com tecnologias aí mais evoluídas Beleza? Esse aí galera, pra quem não conhece aí Você que tá começando no ramo aí agora Talvez não saca muito, não entende muito e tal Nem sabe que isso aí é um tacógrafo, né? Às vezes inicia num caminhãozinho mais velho aí Geralmente esses tacógrafos aí, pessoal, estão presentes muito aí Os caminhões mais velhos um pouco aí, tá? Caminhões e cavalos aí mais velhos um pouco Então às vezes você arruma um trabalho aí De motorista e às vezes você nem Tem muita experiência ainda com esse tipo de tacógrafo aí Não sabe muito pra onde vai Tá? Então acompanha aí que você vai Pegar umas dicas bacanas aí Esse tacógrafo aí, pessoal Ele utiliza disco diário Ou ele pode utilizar também disco de sete dias, né? É... Os tacógrafos aí mais novos também utilizam disco de sete dias E já tem outros que nem utilizam, beleza? Mas esse modelo aqui você pode tá utilizando aí Disco de sete dias ou então o disco diário, beleza? A parte externa dele é desse jeito aí mesmo Tá, galera? Não tem botão, tá? É um tacógrafo aí analógico Não tem botão, né? Então eu vou tá fazendo a abertura dele aí Pra vocês estarem verificando a parte interna dele Tá? É um tacógrafo aí analógico Então ele vai ter aí as funções básicas aí, né? Que é registrar aí o tempo Que você tá percorrendo aí com o veículo É registrar aí também a velocidade Tá? E algumas características a mais aí, pessoal Que os outros aí também fazem Mas dispõem aí de outras funções também Tá? Então eu vou tá abrindo aqui ele juntamente com vocês aí A abertura dele é bem tranquila É... É aqui nesse local aqui, tá, galera? A chave já tá aqui Essa aqui é uma chave de tacógrafo Pra você que não conhece, tá? Você insere a chave aqui Nessa... Nesse local aqui, tá, pessoal? Gira aqui no sentido anti-horário E puxa, tá? Puxa aqui essa frente dele Né? Então você vai abrir ele dessa forma, né? Então a gente tá verificando aí Esse tacógrafo aqui, galera Mesmo sendo um tacógrafo mais velho Carece aí de manutenção, tá? Manutenção e aferição Muito importante, tá, pessoal? Se vocês observarem aqui, ó Esse aqui tá lacradinho, tá vendo? A empresa credenciada fez a aferição, né? E lacrou aqui, tá? Então os lacros estão bem novinhos aqui Né? Foi aferido tem pouco tempo Né? Vocês podem observar aí na parte interna dele aqui Também tem lacre Beleza, galera? A parte interna dele não tem muito o que mostrar não, tá, galera? Existem aqui as três agulhas aqui Que fazem aqui É... A gravação das informações aqui no disco, tá? Dessa forma que vocês estão vendo aqui Beleza, galera? Essa aí... Esses pontinhos aqui rabiscados que vocês estão vendo aí Pra quem acompanha o canal aí Ou você que tá vendo o vídeo aí e não viu ainda Dá uma olhadinha no canal que tem vídeo sobre Disco aí, tá? Mais informações sobre disco aí tem vídeo no canal Né? Então todas essas informações aqui As agulhas vão tá fazendo aí Beleza? É... Aqui, pessoal Pra gente fazer a troca do disco É bem simples, tá? Ele tem esse dispositivo aqui Que a gente vai tá retirando Gira no sentido anti-horário também E retira Tranquilo? Você faz aqui a retirada do disco Tá, pessoal? E aqui você observa O corpo aqui dele na parte de trás aqui, né? Também tem lacre aqui, certo? Então é todo lacradinho Beleza? Mesmo sendo um tacógrafo aí De modelo mais velho, né? Mais antigo Mas é preciso estar aí em bom funcionamento É preciso aí tá Aferido, tá? E essa aferição vai garantir que ele Vai tá aí gravando as informações corretamente Tá? Pra que não haja aí nenhuma Nenhum desvio aí Nenhuma alteração aí na Nas informações gravadas Beleza? Mostrando aqui mais um pouquinho pra vocês Então, galera É bem tranquilo Vocês podem observar aí Beleza? É... Pra gente colocar o disco aí Né? Vou recolocar esse disco aqui Depois eu faço a troca dele Tá, pessoal? Pra recolocar o disco Aqui, pessoal É... A coisa importante da gente mostrar É... A parte do lado... Na lateral dele aqui Ele tem Esse dispositivozinho Que é pra gente acertar A questão aqui Do relógio dele Tá, pessoal? Então a gente vai tá acertando o relógio aí Pra ficar bem com a hora certinha Tá, pessoal? Não precisar de ajustar a hora dele aí e tal Pra você fazer o ajuste do relógio dele aqui Pra poder marcar as informações com a hora certa Você vai tá fazendo Nessa pecinha lateral aqui Beleza? E nessa outra aqui É onde você vai tá fazendo O ajuste da hora no disco Tá, galera? Então... Vou recolocar esse aqui E depois eu vou fazer a troca dele amanhã Beleza? Vou recolocar ele aqui Então aqui É bem tranquilo Aqui quando você for Preencher Troca... Fazer a troca do disco De novo Você vai preencher o disco corretamente Vai vir aqui Recolocar ele no mesmo lugar Né? E vai acertar a hora Tá, pessoal? Né? Então a gente Vai verificar que hora é Bem certinho Beleza? Cinco e Cinco... Deixa eu ver aqui Cinco e quarenta, pessoal Beleza? Cinco e quarenta Então Como eu já ensinei aí A gente faz o alinhamento aqui Vou acertar ele aqui O relógio dele, pessoal Aqui pela borda Beleza? Cinco e quarenta Então são dezessete e quarenta Beleza? Meia, dez Aí, galera Você faz o ajustezinho por aqui Tá? Então você faz o ajustezinho dele Por aqui Beleza? Feito aí Feito aí O ajuste aí Da hora aí Muito simples Você pega Vem, pega a pecinha de volta Encaixa ela aqui E gira ela no sentido Horário Beleza? Tá travado aí Leva ele de volta Encaixa ele bem encaixadinho E fecha Tranquilo, pessoal? Tá feita aí a troca do disco Nesse modelo de tacógrafo Né? Bem tranquilão Bem tranquilão mesmo Né? Então pra você que tá aí Procurando mais informações Sobre esse tacógrafo É isso aí Tá bom, galera? É... Em seguida aí Vou mostrar mais Outro modelo aí pra vocês Então é isso aí, galerinha Espero que vocês tenham gostado aí Desse modelo aí Tenho aprendido mais um pouquinho Sobre ele aí Tá? É... Em seguida eu vou tá Mostrando aí Outro modelo aí Bacana? Abraço aí, pessoal A todos Fiquem com Deus aí Qualquer dúvida Vocês deixem aí nos comentários